Eu acho que cê tá com... Não, cê tá com bastante elo aqui. Cê tá passando por caindo aqui. Qual é o elo? Elo de merda. Beleza, então já que é assim, tá jogando na cara. Não, tá vendo na stream. Tá jogando na cara o elo? É legal, guiada, gente. Não é muito tempo, menos elo que o lecão e ele só tá trolando. Aí, BRTT. Ó o respeito. Acabou de chegar uma mensagem aqui no meu celular. Namora, eu jogo chaca bem leve. Ué, mensacionou, ué. Tô aqui, Ash. Tô aqui, Ash. Eu só dou uma dica, moleque. Pornishank no próximo jogo que vai ser Shaku top, velho. Eu não perco o custo. Eu não consigo perder. Eu tô 0 barra 7 na line e ganho. Foda-se. Foda-se, moleque. Olha aí, oleco. Não sei se você vai perceber. Achou aí? Ah, mano. Ah, velho. Olha aí, velho. Essa... Que isso, velho. Jesus, que isso? Que chupância, velho. Não, eu tô... Cara, porra da garganta, zoado, velho. Véi, tá... Tá fumando o quê, mano? Olha essa Irelia. Vai, vai lá. Vai, velho. Meu Deus, que vergonha. Ali, 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 olha. Vai, vai, vai... Vai, 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 vai. A caiu, o Thalyss Pereira. Achou, achou, achou. Ah, velho. Meu que tá chupando, velho! Thalyss Pereira é osso. Véi, cara, como vocês se sentem aí perdendo pro Thalyss Pereira? Não. Detalhe que a Irelia acabou de falar. Joga que nem homem. Tá lá com, sei lá, partida e partida. Duczeira e partida pra Williams. A joga que nem homem, bot lane era a unica lane ganhando O meu farm tava muito maior que o do Graves A gente não tinha nenhuma morte, o Momo começa a descer aqui F*** o jogo, sai enfedado Achou ele, Cash? Achou, mas... Agora não achou O problema não foi nem esse, ele falou que joga que nem homem, bot em mal Aqui só tem retardado, eu acho Boa Achou aí, velho, deu Não, aqui tinha achado e deram dodge Também Nossa, tem retardado na minha aqui Foi eu que to dando jog Ué, tu não foi duo com o Takeshi, não? Não Não LOL Boa Esperto Sim, eu dei barra a FF sem querer, gente Não sei por querer Eu sei que isso, o render é FF, cara Nossa Olha as coisas que as pessoas reparam, né? Tem que dar aquela jogada, porque era um ranked agora Que isso? WTF Chegou minha vó no PS E aí, vovó? Beleza? Tranquilo, vó Olha esse TS, cara Tomou seu G-Médio já? Ele perguntou da Champion Select Falei que ia rolar Falei que ia rolar Insight barata? Falei, cara Insight barata Insight barata e insight lecão Quer dizer, insight Rengar Insight Haga E esse flash, mano É, não sei Caralho, moleque Olha a Rosa Natalina Puto Por favor, alguém Mostra esse colher Na stream, cara Vou mostrar, calma aí Que a gente vai... Ela é Natalina na stream, cara Eu vou postar a foto da Elsa lá na minha fanpage Fala assim, queria agradecer aqui a minha fan número 1 Não tem Drag, meu Deus Vou postar isso aí da Elsa Esse... Esse... Não, esse... A Momo é tão inteligente Que ele não viu que eles pegaram o Drag Tipo... Tá Tá prestando muita atenção Achou aqui Achou, achou Olha quem tava dessa Não tinha visto Quem? Caralho Ah, legal Quem? E aí, beleza? Só tem rando no meu time, velho Não é possível, velho Aqui também Eu vou dar dodge com certeza, velho Ah, eu vou dar dodge aqui Vem a main, velho Ah... É assim, velho Moleque Cuidado aqui, velho Ai então, moleque Ai, já começou o moche, velho O maluco já meteu um eba Moleque meteu um eba O cara já tá comemorando O cara já tá comemorando Caralho 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 O Raize Adoro que o nego me chama de raze, velho Caralho Caralho Ó a merda Ó a merda Aí... Start Todo mundo junto Tá bom, vou cancelar então Entra aí Vou entrar na outra conta E ainda tem tipo o doente do VASP, tem o Beto. Nossa o Beto ta 1920 moleque, nossa tem que ir para Cielo. Sim, o Beto ta isso. Sim, o Beto deve ta tipo oito do ranking ta ligado. Pô acho que até eu vou puxar um Zelo aqui vai. Aí também não né Reg. Moleque é só jogar de choque top velho. A Ward acabou de acabar. Saga de choque no meu time. Não, Ward eu invado de choque. Você ta ligado que quando eu pego choque o moleque é insta ruim. Eu vou estar aqui pelo mundo ai. Eu to com medo de estar aqui. Vocês vão jogar um 3 hard. Eu não jogo 3 hard só aqui velho. Que 3 hard? Você só pau no cubra, vocês jogam 3 hard. Que 3 hard? Eu só vou jogar. Deixa eu ver minha champion aqui. Eu posso jogar de Akali. Ô Lep, ô Lep, Lep me mandaram uma mensagem aqui falando assim ó. Se você é bom no solo top, você tem que ir de Riven e mostrar que você é melhor que o Tito. Você viu o que que o Kalec falou de vocês agora? Nossa, tava na cana. Você viu que o Kalec falou de que? O Kalec falou do app no stream dele. O Kalec tá na minha stream. É muito... Ou você era bom na lane e tal, mas no resto do jogo você não sabia focar direito. Nossa. E quando focava ia pra... Tipo ia no target errado ou ia demais ou não voltava não era certo. Tá, mas ninguém sai muito da lane. Tem que... Como que foca aí os bagulhos? E aí, não vai entrar... Isso? Vocês entraram na fila e não falam não, né? Porra, eu falei... Ah, achou, achou. Achou? Ah, reclina, caralho. Declina aí então. Eu aceitei, mas declinai. Pega um scumbug. Pega um scumbug. Eu não vou entrar na fila, velho. Na moralinha mesmo. Ah, Lecão. Eu tô com muito sono, velho. Eu não tô estimando por causa disso, velho. Achou? Não. Aqui não. Aqui achou, mas eu recolento. E fucking G. Meu Deus, velho. Por que não acha pra mim, velho? Eu vou dropar ela, velho. Vou dropar. Mas o esquema do BR não é você pelo alto. Você não acha partida aqui. Não vai brincar. Ah, não. Para, velho, velho. É o esquema que você dá uns 1800. Parte 5, velho. Eu não me respeito. Puta merda. Eu tô mandando. Veja a porra do Graves. Ai, meu Deus. Ah, eu morri. Não, essa Irelia foi muito burra, velho. Puta que par... O cara me fa... Não. O cara faz tudo o que ele fala pra eu não fazer, tá ligado? Ele fala... Não é descendinho. Não é descendo de ângulo. O cara me dá um puta face check ali na... Naquela bruxa e... Tipo... Ah! Tá no cu, velho. Não, gente. O pessoal daqui tá falando que eu tô dando rage. Eu não tô dando rage. Sem rage. Quem tá dando rage sou eu. Quem tá dando rage sou eu. Não, gente. Não tem doadores que... Dá a volta. Calma aí. Olha aí. PM onde? Não, aqui não. Não, aqui não. Deixa eu ver. Na minha kiwi aqui. Na minha free list. Ahn. O gov... Gov... Dex. Hum... Pode crer. Falei que era uma péssima ideia de jogar antes. Você já usou o stream privacy? Já, velho. Esse bagulho é zoado. O que é que é zoado? Sei lá, velho. Acho que tá... Dá algum bug aqui no meu PC, velho. Um bot fan. Não, vou ligar. Vou ligar essa porra. Reportar essa porra nessa Irelia. Vê se tá aparecendo no Google ainda. Na stream. Google Chrome. Não. Tá de boa. Tá de boa. O cara é apaixonado pelo Draven, hein. Pelo amor de Deus, hein. Amor de Deus. Achou aqui. Sim. E achou também. Ah, é. Foi mal aí. Porque eu tive que... Aí, galera. Pô, aí... Acho que o mundo sabe o que é. Malém. É bem legal. Então, eu vou ter que sair. Ué. Nem conto por quê. Por quê, o quê? Você vai ter que sair. Você tem que dormir cedo? Uhum. É sério? Tá. Agora eu... Vai o trash. Eu sei, mano. É sério mesmo, velho. Achou aí? Achou. Eu vou lá, vou dormir. Bom... Tem que dormir cedo. Porque amanhã... Eu acordo cedo. A galera da stream. Sim, eu sou. Eu trabalho. Porque, né? Quem tem que trabalhar nessa família. Achou aí? Achou. Uhum. Bom, meninos. Lindos. Maravilhosos. Ah... Menina. Vou ter que tirar o Eladon. Sai Eladon. Ah... É só desliga a stream, por favor. Ah, só respeite. Boa noite. Só respeite. Relaxa. Que que é isso, velho? O segundo dos caras é o Gailock. E o terceiro é o Nagashi. Vai campeão de Satan. Até o... Lá atrás. Lá atrás. Lá atrás, moleque. Beleza. Está o que é comigo, moleque. Está o que é comigo. Eu tô aqui, moleque. Eu tô aqui, ó. 25 segundos, ele tá pensando. 23, ele continua pensando. 20, ele ainda tá pensando. Nagashi pediu pra banir. Ela... Gente... Podem dar boa noite para as pessoas que estavam aqui por causa de vocês que estão aqui no mainstream? Não. Boa noite, Shusui. Mano o que, né? Fala uma vozinha. Sei lá, banha a Caitlyn aí. Banha Caitlyn aí. Banha Caitlyn. Oi. Que isso, velho. QX02. Tu acha que... Tu acha que adianta fazer isso, velho? Não. Não, por favor, não repita o que uma QX acabou de postar, por favor. Max, vai tomar no seu cu. Volta pra você ouvir. Que isso, velho. Ooooooooh. Caralho. Que agressividade, velho. Vamos, encaralho. Caralho, caralho, moleque. Max, eu ainda gosto de você, tá? Mas eu não vou. Não vou deixar ela falar isso. Eu não sei qual que é mais da hora, tá? Que é esse daqui, ó. Pra representar o lecão. Ok. Bora, vai, velho. Bora? Demorou, então. Que isso, velho. Que isso, velho. Caralho, velho. É muito tryhard, velho. Tu acha? Ué, por isso que eu falei, velho, você tem que entrar na Q, velho. Eu vou pegar meu chacototo, se o lec vem com isso, velho. O lec é malandro. Pegar minha pipoca aqui, ver... Assistir esse tryhard aqui, de boa. Ah, eu até se bugou, essa desgraça, velho. Peraí. Ai, ai. Então, boa noite, Nashon. User joined your channel. Ah, não, velho. Quem chegou, velho. O cara que fez isso. 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 Chegou, meu... É que meu teste bugou, daí eu fechei. Demorou. Quem entrou, velho? Cara, o peru tá pedindo o IP do teste pra mim, velho. Como é que você não tem IP, velho? Não, não. Tipo, ele... O que é isso, moleque? Tu tá sozinho em casa ou doente? Não, mas é que, mano, é porra. Cara, morreu. Só tira essa ordem. É foda-se, tá ligado? É bom gritar, é bom gritar que coloca medo nos caras, tá ligado? Os caras não invadem, tá ligado? Tá ligado? O que mano é essa porra, cara? O cara pegou um suspiro da bêbada, o cara pira a dente mental de qualquer jeito. Tem aqui que eu tô ouvindo duas vezes, velho. Tô dando eco, tem aqui dando eco. Tem aqui dando eco, velho. Ah, é pra variar. O meu suporte é um Tarek? Pra dar aquela variada. Quem é que tá dando eco, cara? O Sunda. Ah, eu tô com a estrinha aberta, porra. O que? O cara? O cara? Não, não. O cara me pega um Jayce e encontra um Ranger. Ah, não. Falta no respeito, eu acho. O Lerp, eu quero ver se representa, moleque. Eu quero ver, moleque. Eu tô aqui, moleque. Eu tô de olho na parada, velho. Tô de olho. Aí, Lerp, você é tipo, teste final, hein? A gente vai ver o que é a unidade do top lane e barra, é, wrong. É, mais que o Lerko, não. Cara, o Lerko já fica lá no teste do time dele assim. Cara, cara, vamo levar essa torre aqui aos 3 minutos do jogo que eu quero ir lá no bot, o level 6 ultar o BRTT. Vai se fuder, velho. Quando eu quero o top, eu falei na hora, o Lerko vai vir aqui agora. Uau, você tava pulando. É, velho. Eu não sei nem se eu tô com o Master certo dessa pose. Ai, ai. Já tô até vendo o futuro desse jogo, velho. Tá cast botando bombinha no Renga, o Renga pulando, o Leon ultando em mim, pulando, o Malphite ultando o Kork usando o Valkyrie do meu lado. O cara vai acampar o BRTT. Só respeito, pessoal. Aí, galera, o Facebook não vai acabar, vocês sabiam? Aham, aí acaba o mundo também. Por que que vai acabar? Por que que vai acabar? Por que que ficou fora do ar, velho? Por que que ficou fora do ar? Ué, porque saiu, né? Problema lá na empresa. Problema na empresa, galera. Sim, aí falaram que o Facebook vai acabar também. Vai. Vai. Eu tô falando sério. Junto com a Globo. Acabou. Vai acabar a Globo também. Claro que não, velho. Com certeza. A Globo era a TV. O Faustão vai assumir que ele é gay. E vai virar travesti. É, o Lep vai parar de jogar direita. Ah, calma a boca aí, moleque. Calma a boca. Calma a boca. Vai parar de jogar direita. Viu, vai virar branco. Tá com a Rafaela. Lá, dá com esse mão. Cara, vou até beber um suco ruim pra porra aqui só pra animar aqui pra jogar esse jogo. O que minha mãe comprou suco de soja, moleque? Moleque, tô tomando aquele alca-gel, velho. Nossa, não tem suco pior que esse bagulho de soja aí, velho. Meu Deus. Soja com morango, mas tem gosto de água com nada. Ô, aquele suco do hotel era... Meu Deus, os caras mijaram. Só não é melhor que o iogurte do hotel. Aquele do café da manhã, velho. Nossa, vai tomar no cu, cara. Eu tomei uma vez, cara. Eu tomei uma vez, cara. Eu tomei uma vez, cara. Os caras te contaram o quanto que deu a nossa conta? Senta e pouco. Foda-se. É porque tinha o jantar das meninas. É porque tinha o jantar das meninas. Mas, tipo, deu, sei lá, 60 conto de... Que a gente ficou comendo aquelas merda lá. Ô, tão me dando ataque de DOS esses filhos da puta aí. Pode parar aí, arrombados. Ataque de dedos? De dedos? Tô te dedando aí. Uma internet não funciona e a outra fica... E a outra fica caindo, cara. Mô da hora, velho. Ah, que pena. É. Beleza, pirou. Vai aprender lá que a Leona estuna. Ó, Dama agora. Você tá em pé ou tá deitado igual um morto? De repente. A gente chegou no aeroporto e vai entrar lá, né? Você... Tá um moleque deslagado lá. Deitado no chão do bagulho lá. No nada, tá ligado? Sozinho, velho. Aí tinha as criancinhas sentadas. Nossa, porra aqui. Tá travou aqui também. Tinha as criancinhas deitadas lá no barco. Esse negócio tá no 44%. Aí saiu. Aqui é só o Irelia. Tá travado. Tá safado no você. É 87%. É só em Ribeirão Preto, né? Tinha as criancinhas deitadas lá no chão do aeroporto. Eu vou lá, Dama agora. Brincar com os amiguinhos lá, velho. Eu acho que tô deitado no chão. Eu ia falar uma coisa aqui, mas ia me chamar antes desse pra lá, né, cara? É, eu ia te falar que ia faltar respeito. É, ia faltar respeito. Com os caras, mas deixa quieto. O VTT matou a Rafaela e mandou, respeita! Aí morreu pra mim e eu mando, respeita! Não, o mais da hora, o mais da hora foi assim, ó. Foi assim, ó. O Piru no early game, né? Aí foi tentar matar. Pesalmente o VTT morreu, cara. Ele morreu. Aí eu falei, na hora o VTT, cala a boca MC Pinto. O Piru deve ter ficado muito triste naquela hora que ele morreu pra mim de Draven, velho. Meu Deus. Não, ele morreu muito feio. Ele falou, aeee! Deu um gritinho lá, logo depois eu fui pra cima dele. E aí, o que, cara? Eu levantei. Na hora que o Miki veio... Na hora que o Miki veio... Na hora que o Miki veio... O VTT falou, não! Aí eu falei, iiiiiiii... Aí eu morri. O que que tu tá falando aí, Piru? Jaquete falou, não stalca não. Eu não vou stalca o Lekão que vai mandar os stalca. O Lek, ele tá... Ele tá indo com o bote. 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 Já manda os time ao guarda aí. O VTT aumenta o mapa aí, velho. Tá difícil de ver. É, velho. Por que que você não se chama? Ficando, velho. Como é que você não se chama? Caralho. Ué, tenho mais visão do meu jogo. Valeu. Eu achava que o bote não tinha tanto espaço assim. Mas agora eu tenho certeza. Pô, na moral, Bete. Tem que tomar pra ir, velho. Não consigo ver nada, velho. Vai se foder, Lekão. Eu tô falando sério, mano. O Naga já tá puto aqui. Chora... E fica farmando. Tu não vai... Eu só não vou. Jason, eu sou o tribeche do top. Ah, qual é, Lekão? Para, velho. Não, parei, parei, parei. Parei, parei. Tá, só para de falar. Porque escrever eu sei que tu vai. Não, eu não vou não. Vai não, vai não. Vai não, vai não. Que parceragem. Você não vai mudar PM quando vem aquele Lee Sin. Não, Lekão. Você que sabe, cara. Se você ficar dando goste no próximo campeonato, o BRTT não vai deixar você ganhar. Você que sabe, cara. Ô BRTT, o cara tá falando pra você seguir o canal dele lá no Twitch TV. Como assim, velho? O cara não falou no chat. Ah, vou entrar na stream dele pra mandar ele me seguir. Eu nem sigo a tua, mas segue a minha aí. O cara perdeu metade do live pra fazer o gole. O cara na stream do BRTT falando não é o Lekão verdadeiro. Não é o Lekão verdadeiro. Não, não, não. Só porque eu tô rouco. Eu era o Lekão verdadeiro, né? Porque não faz a vozinha descolada. Se você quiser saber o Lekão é o Lekão. Agora é o Lekão. Que que é isso, velho? Torra é essa, moleque? Que que é isso? Caralho, capirudo. Lekão, você tem que ficar fazendo isso. O peru não dorme, cara. Ele é bizarro. Cara, cara, vocês viram aquele vídeo da menina lá, velho? A pegadinha do Silvio Santos? Não, não, não. Ninguém viu não, peru. Cara, eu vi aquela porra, velho. Eu assentei a luz do quarto e não saí mais do quarto. Que eu tava sozinho de casa, velho. Te juro. Ai, se eu tolo no elevador, eu acho que eu meto a porrada na menina. O peru, ele deve sentar com a própria sombra, né, cara? Ou desmaio. Aham, mete a porrada. Do jeito que se caga de avião, imagina da menina lá. Eu tenho medo do buraco negro do seu umbigo. Tem medo do buraco negro do buraco do Mint. Do Mint, cara. Nossa, velho. Não para isso, cara. Eu tinha superado, cara. Eu tinha superado, moleque. Caralho, a bunda tão feia aí. Mano, o pior, cara. O pior foi a hora que a gente entrou no quarto da VTI. Eu falei assim, né? Tipo, eu falei, pô, ele vai mostrar a bunda. Eu vou roubar o colchão de boa, tá? Aí eu fui, tipo, roubar o colchão. Ele tentou, tipo, na minha frente. Agrou a bunda. Que porra é essa, cara? Aí ele veio com a bunda. Ele virou a bunda no colchão e começou a esfregar a bunda. Sendo com o colchão. Aí, cara, ele pegou, tipo... Sabe a ponta do colchão? Ele enfiou no meio da bunda e começou a esfregar. Como assim, velho? Meu Deus, eu vou roubar o colchão. Eu vou roubar o colchão. Eu vou roubar o colchão, cara. Cara, aí eu falei assim, beleza, né? Vou correr no quarto. Conforme eu viro o lecão fecha a porta, eu falei, O lecão, deixa eu parar. Eu fiz o lecão no colchão. Ele falou, Ele falou pra mim e falou, Mano, o que vocês estão pensando aqui? Aí eu falei, porra, eu te vi os olhos, vocês. Aí, porra, eu viro, o Mitty tá metendo no colchão. Falaram lá que era o colchão do Yeti e depois chegou o Mano e pisou lá. Travideiro tem. Sim, o mais engraçado é que os caras que estavam dentro do quarto aproveitou a deixa pra zoar também, tá ligado? Não, não, não. Na hora que o Mitty fez aquilo, cara, eu olhei assim, eu falei, Caralho, mano, que eu não vou. Eu não vou jantar, moleque, eu não vou jantar, velho. É que assim, pra esse negócio de mostrar a bunda, Eu, tipo, tava no corredor. Eu tava no corredor, aí eu me entrei no quarto do Mitty e derrubei todas as comidas dele, tá ligado? Aí eu me tranquei no quartinho lá dentro da geladeira. Aí do nada eu comecei a escutar uns gritos, eu abro, o Mitty tá andando pelado no corredor. Ele falou, nossa, eu vou botar a chave na minha comida. Aí eu pedi de comer a comida dele, tá ligado? Aí eu devolvi a comida dele, né? Aí eu devolvi a comida dele e fui entrando assim. Como é que a galera tá pedindo pra tirar o som do show que eles querem ouvir a conversa aqui? No chat eu tô falando, sério, velho, os caras tão implorando, velho. Aí, não, aí eu peguei, né? Eu tava no corredor assim, aí eu vi o quarto do BRTT aberto. Aí eu entrei, aí o BRTT foi pro deixar as comidas, eu roubei o cobertor. Aí eles saiam sorrendo, né? Meu Deus! Ah, velho! Ele tá de sacanagem, velho. Que isso, velho? Que isso, velho? Eu tô sem bosta, velho. Eu tô sem bosta, velho. Eu tô sem bosta. Depois dessa matéria, quer passar o Rafael aí pra dar umas ideias nela. Tchutchuca. Aí, Peru, já tá escolhendo as mina pro próximo campeonato pra mandar mensagem. Como assim, cara? Como assim, cara? Os caras que estavam falando aí na stream que você tava mandando beijo pra umas mina novas aí. Então mandei beijo pra mina do Rafael, velho. Sério? Ué, não foi. O BRTT, segura o TAB aí rapidão. Segura o TAB aí. Valeu. Eu tô vendo um Jayce ganhando do farm do Renga. Mas você vai ver o Jayce morrendo já já. Mantenha. Ninguém vê o Lee Sin. Ninguém vê o Lee Sin. Quem que tinha roubado as comidas do Luffy? Quem que tinha roubado as comidas do Luffy? Toda vez que eu falar Rafael é logada é porque o Lee Sin tá top. Você que ele tá top. Sim, sim. Mas eu não falo pra RP não. E quando eu falar Rafael é logada é porque ele tá midi, ele tá quieto. Puxi do caralho, deu pra ver ele entrando no bagulho. Rafael é logada 2, Rafael é logada 2. Rafael é logada 2, Rafael é logada 2. Nossa, que guxi. O que é que tinha roubado as comidas do Toboco mesmo? Eu, eu, eu. Mano, uma hora eu saí com as barrinhas de cereal do Toboco, tá ligado? Aí eu falei assim, mano, eu tô nem aí. Eu vou abrir e vou comer, tá ligado? Cara, o Toboco chega assim, aí é meu bato. Fui todo mundo ver meu bato. Aí foi em geral lá, né? Aí eu fui, beleza. Aí ele virou e... Saiu uma boa lá. Aí eu fui direto lá no fricobazinho. O cara se mata, velho. Só respeito, só respeito. O que você tá fazendo? Só respeito, é o power save. O que que esse piuoto tá fazendo, cara? Ele tá dancando a torre, velho. Aí eu fui lá no bagulho lá direto, peguei o todinho, a água e botei no bolso. Aí saí. O Toboco fechou o quarto, e o quarto do... 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 do meat lá, né? Aí eles iam pedir uma pizza. Aí eu, Toboco, me dá um todinho lá do seu quarto, velho. Aí ele, não, vai comprar, o quê? Isso, aquilo. Aí eu, ah, tô com uma quinha. Aí eu entrei na mão dele. Aí... Aí ele, porra, que ladrão, velho. Eu falei, e se fosse um todinho que eu amarrar com ele? Ah, me dá aí. Aí eu fui lá direto no bolso, a água e dei pra ele. Aí ele, ah, Toboco deixou o quarto aberto. Aí eu entrei e falei assim, não vou roubar tudo, peguei e roubei as barras de cereal. Aí eu tava no corredor assim, aí tipo, acho que algum doente começou a rir, tá ligado? Acho que foi o Meat, sei lá, começou, ou o Juke, sei lá, começou a rir igual o Momball. Eu já tava abrindo, tipo, ia comer uma barrinha de cereal na frente dele, entendeu? Aí ele veio, é, devolve aí, Hank, devolve aí, devolve minhas barrinhas aí, que não sei o quê. Aí eu falei, que nada, moleque, eu tentei sair assim dele, e ele começou a me empurrar, assim. Pô, na hora que o Light pegou, o celular tomou, o tomou que me enterou, velho. Sim, eu sou racista, velho, ainda me acusou, só por sofrer. O BRTT já não é ligado quem era. Não, eu sabia quem era, porra. Eu também sabia, eu também sabia, só que aí eu falei assim, mano... Tu não conseguiu botar a placa não? Ou nem testou? Não testei ainda não, velho. É melhor que a tua, essa placa aí? Não, velho, mas a minha tá dando conflito. Ele tá jogando. Cork agressivo, velho. Tá respeitando o cara aí. Eu sou muito fã. Respeita o cara, velho. Não vou precisar nem ganhar bot, lecão. Nossa, não. Deixa eu ficar way na base aqui. Pra que jogar um jogo desse, cara? Quando meu bot já ganha... É a segunda vez que é double kill, velho. Fica uma massa. Ó o triple kill, ó o triple kill. Nagashi entregando. Vai Nagashi! Vixe, rapaz, no gato só vai matar. 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 Não, 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 não. Passa do... Passa do... Ah, velho! Tá que pariu. Ah... Tem como cancelar, velho? Meu Deus, que instão foi esse, velho. Meu Deus. Ele hitou antes de flechar e... Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.